Vem geral, vem geral Que na Bíblia tem demônio, mas Exu não é o diabo E quem pensa o contrário? Vai pra casa do caralho Mas se cudei intolerante, Exu nunca vai ser o diabo E quem pensa o contrário? Vai pra casa do caralho Eu sei que aqui é três votos, aqui está Pique e Interlagos Por isso que agora domino aqui o fato E pode deixar que eu começo aqui rimando E sabe que agora é nessa que eu tô improvisando Aqui eu trago rima com o puro conhecimento O primeiro a rimar, o primeiro do arrebatamento Porque seu rap eu lastimo, falou de arrebatamento William, eu já sou de Patmos Você falou que veio do Interlagos Para esse argumento rasgo, mano, eu nunca me afago Eu venho longe, eu venho perto com os vírgulas Quem começa a beber numas vinícolas Olhei pra sua sobrancelha, tá ligado na brisa Não sei se é de carro ou se é um parabrisa Na verdade cê não entendeu qual que é a brisa Não é arrebatamento ao arrebentamento Cê tá ligado, minhas rimas sempre concisas E a represa não tá presa, tá fluindo dentro Cê tá entendendo do que eu tô falando? Água, enquanto você chega só pra expor suas amágoas Primeiro dá pra rimar, primeiro a se arrebatar E pelo visto você é o primeiro a vir não rimar É o primeiro a não vir rimar, aqui é a parada Hoje de bala acaba que eu te cravo, é de bala Você sabe o que eu digo, é a parada Hoje a cova é funda, não vai ter uma cova raça Rapaziada, o movimento ele é social Pra salvar uma vida, um intelectual Quando cê vive o karma, apela para a arma Não sentir o tal do sentimento que ele é real Criva minha cara de bala Na moral parceiro, pra mim você é só prosa Cê pode crivar a minha cara de brala Eu sou o cravo e no seu caixão eu jogo as rosas Cê não pode jogar as rosas Cê sabe aqui é o pique Com essa falta de questão você só tá cravando beat Eu digo pra tu, como é que o MC desse foi lá pra Red Bull Calma não vai coração, calma meu mano na intervenção Como que o mano foi pra Red Bull, cuidado que é Vulcano tem Urupção Tá ligado que eu vou na fé, Urupção Traz o Vulcano que esses dois é Refri que é Baré Pode deixar que eu vou te responder Se você não gosta do meu desempenho parceira É só você se inscrever, então vai se fuder Porque pra mim você é hipócrita Jodoto, chute na tua bunda e tua rima, para em órbita Tá, uuuu E aí comigo, barulho pro botão Uuuu Faz barulho pro botão Uuuu Não é sujo porque terminou que eu acho que o Vigloss foi esperar o barulho meu pra cima Uuuu Tio Uuuu Só dá um salve ali, tamo com o copão Tem lixeira também, no mundo deixar ele se espalhar no metrô Copão de vodka é 15, copão de Red Lamble é 25 Levou dois, nós fazemos uma promoçãozinha de brothers Só encostar ali atrás, barulho pra batalha do metrô Uuuu Copou o diamante da F Cadê ele? Você não viu? Ah, eu falei que tá despeça Com todo respeito Não sei se é o que vai acontecer no batalha do meu É, 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 é É, é, é Posso puxar isso daí? Mas tem que chamar Familiar geral com a mão pra cima Dentro do camarote é quem tá aqui embaixo Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Vou fazer a mímica aqui na vacina Vem geral Ó Ó Geral Cadê o bem Oliveira? Vem, vem, vem Vem Eu odeio a polícia E se você não odeia provavelmente esses caras é seu time Bate cara no Dream O que? Bate cara no Dream Samamba no topo do topo do topo agora em Anais é a maior do Brasil Bate cara no Dream Mais não Bate cara no Dream Vem no ô Ô Ô Ô velho carai Cê entrou carai Cê entrou carai Pobô Pobô Mas lota pior do que um arque bancada Cê vê Que rima que é boa Não é decorada Tá no R.A.P. Essa Papa tem um R.C.T. Eu falo da rima educada Porque esse bitch tem até birimbau me lembrar da Angola Que aqui é uma passada Cê sabe que eu vim Tiff style E como é que não se dribla um bom jogador E como se esquiva com um duplo vigilista Tem a levada de popó É, cê sabe que eu não tô só E por isso que meu nome é Diogo E na batalha agora eu boto fogo Tu é bata, tá puto, tu é somente um jogo Somente um jogo, você tá fudido, cê sabe que esse é a poplosta Você tá da arquibancada sentindo o jogo rolar aqui de fora Até porque eu te falo parada, independente aqui é um baque Eu não tenho medo de tá nesse jogo, porque se eu tô no jogo, aperta a start Oh, sabe, tô dizendo que o beat não vira, você tá ligado Cê sabe que no beat o Didio tá ligado, você vai ser anonimato Esse daqui que é o mano Diogo, independente, é R, C, D Hoje você com S, uma parada, tô quebrando suas pernas pra você correr Tu é futebol, eu sou tênis, é um set Tua rima não vale humor, net Você tá falando de jogo, mano, o A que é tênis, tu não vale um set Você falou que também é restart Olha como a rima, ela apete Você restart pra vida que meu Deus, cheque, mate Mano, eu aperto, reset Ah, eu não aguento aqui, ele falou que aperta a reset Você é daquele que quando tá perdendo, você chega e aperta a select Cê sabe que agora eu te digo, independente, cê sabe o versado Eu percebi, se a pessoa for select, mapa esse time, cê não é selecionado Faço flor, você chegou, na verdade, se atrasou Na verdade é select, minha rima é o defect, se prepara pro perfect Pra você, eu sou o K.O. Ô, cê é doido, meu parceiro, você sabe que o rap é lógico Eu nunca paguei admissões, porque eu falo de quadrado, eu já sou analógico É, é, você é tipo analógico, sabe que eu te digo, uma parada independente, que é a meta Até porque eu sou acostumado e pro popete, não é analógico, não joga na seta Cê sabe o que agora eu tô dizendo, independente, cê sabe o seu verdadeiro Até porque é L1 em quadrado, olha a cobertura por cima do seu goleiro Cê falou de goleiro, eu disse, eu sei, sua rima eu aperto, joga o delay Eu sou do Nintendo, nunca compreendo, gol, kick, wait, sei Falou de goleiro e a rima são no otário, porque Cássio nunca que passou de goleiro de horário É, goleiro, aqui de horário, neve no beat, você tá moscando Alguém assopra aqui, seu cartugio, porque você aqui não tá é rimando Sabe por que cê falou de Nintendo, independente, aqui é o ping pong Você fala aqui de Nintendo, então me chame, é de Duke Kong Barulho pra batalha Mais barulho pra batalha Mas foi por quem terminou, quem acha que o Peter Crouch foi espereu o barulho mão pra cima Diogo Diogo Peter Muito barulho pro Peter Ooooooo